Gente, falando ainda sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores, vários projetos de leis foram aprovados, viu? E alguns entraram em tramitação também. E entre os projetos que foram aprovados na sessão de ontem, um que regulamenta, que reformula o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é fruto de um projeto de lei de autoria do vereador Antônio Henrique Júnior, o Tonhão, que explicou sobre a reformulação do Conselho. Eu sempre tive uma luta particular, Ana, com a causa dos deficientes físicos, os portadores de necessidades especiais. E eu apresentei e foi aprovada uma lei de 2013 que criou o Conselho Municipal dos Deficientes Físicos. Com base nisso, com o passar dos anos, novas legislações, nós precisamos fazer algumas adequações do próprio Conselho. E aí o prefeito Angelo Guerreiro entrou em contato comigo dizendo, Tonhão, eu quero apresentar uma lei mais robusta, mais moderna, mais atualizada, justamente para abarcar todas essas atualizações e eu vou encaminhar o projeto e vou revogar a sua lei. Eu falei, concordo plenamente, o objetivo nosso aqui é fazer a provocação e fazer com que políticas públicas para essas pessoas aconteçam. E aí ele encaminhou o projeto para a Câmara, seguiu todas as tramitações e na manhã de hoje o projeto foi aprovado aqui por unanimidade, então que dispõe sobre realmente as adequações e a criação desse novo Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência Física. É uma grande conquista e eu fico muito feliz também porque a comunidade surda estava presente, mas em suma são adaptações, atualizações, fazendo com que o Conselho fique mais eficiente, mais ágil, mais moderno e que a população possa participar de forma mais efetiva também. Então realmente contempla as políticas públicas para as pessoas com deficiência física. Ainda na sessão desta terça-feira, a Câmara de Vereadores aprovou outros projetos de lei, entre eles o que regulamenta áreas no Distrito Industrial. Nós temos aqui os nossos distritos industriais e o primeiro distrito industrial, que é ali na Egídio Tomé, indo para o Jupiá, tinha algumas falhas de matrícula, correção de roteiro e a Prefeitura está fazendo isso de forma paulatina e já encaminhou três projetos para cá, corrigindo roteiros de indústrias que já existem lá e nós aprovamos também, seguiu todas as tramitações, nós aprovamos. E por fim, um outro projeto que também visa agilizar, modernizar e atualizar a questão do programa Família Acolhedora, que é uma parceria que o município tem com a Secretaria de Estado, também com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria. A gente fica muito feliz porque existem realmente algumas pessoas aqui em Três Lagoas sobre a Família Acolhedora. Esses foram os projetos aprovados, oriundos do Executivo, que o Prefeito atendeu o nosso conclame, pediu e os vereadores aprovaram aqui por unanimidade. Um outro projeto de lei encaminhado pelo Executivo ao Legislativo é o que solicita a alteração na data do aniversário da cidade neste ano. O projeto ainda foi para a Comissão de Constituição e Justiça, está tramitando nessa casa. Nós temos o feriado municipal e aí o Prefeito está solicitando que ele possa fazer as alterações de acordo com as necessidades. E aí existe um pedido por parte da Associação, do Sindicato do Comércio. E aí a gente ainda está analisando esse procedimento para ver o que pode ser feito ou não no tocante a isso. Porque, por exemplo, esse ano, dia 15 de junho, cai numa terça. Corpus Christi, dia 16, cai numa quarta. Aí a gente fica quarta e quinta, melhor dizendo. Aí a gente já quase que mata a semana e isso causa um prejuízo também para que as pessoas possam estar trabalhando, a empresa e assim por diante. Mas a gente ainda está analisando, conversando com o Prefeito e acredito que nas próximas duas semanas a gente chegue numa conclusão. Seria a ideia antecipar, não é mudar o dia? Não, o dia continua, 15 de junho, emancipação política. O feriado em si poderia ser mudado, por exemplo, para sexta-feira ou para uma segunda, de acordo com a possibilidade e o que achar melhor o comércio também.